Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a professora André irá contar uma história super legal de um personagem do folclore brasileiro. E sabe qual é esse personagem? É um lobisomem. Vamos lá comigo? Era uma vez um homem qualquer que morava no topo de uma montanha. Esse homem tinha uma linda, 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 linda criação de ovelhas e galinhas. E todos os dias ele alimentava esses animais. Só que tinha um porém. Em noite de lua cheia esse homem se transformava em um lobisomem. Isso mesmo, um lobisomem. E ele contemplava a lua com um forte uivado. E esse uivado acordava todos os animais da floresta. E todo mundo ficava assustado. Só que aí eles lembravam que era o lobisomem. O lobisomem ele era um excelente contador de história. Ele descia lá na montanha e ia para a floresta contar a história. Ele passava a noite inteira contando história para os animais. E assim que ele percebia que fosse amanhecer, ele já corria para sua casinha e ia descansar. E aí ele ia virar um homem outra vez. E foi essa a história, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Agora fique com um vídeo super legal da ProVivi, que ela vai ensinar a fazer uma atividade super bacana, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho com a professora Viviane e irá ensinar para vocês como é que faz um lobisomem. Esse lobisomem é de um olhinho de papel higiênico. Não é difícil. Só vai um olhinho de papel higiênico e as canetinhas para você decorar. Tudo bem? Vamos lá? Aqui, ó, vocês vão pegar com os dois dedinhos e abaixar o papel higiênico para fazer a orelhinha. Veja bem. Veja bem. Já está quase no formato. Pegue uma canetinha de qualquer cor que vocês tiverem e aqui vocês fazem a sobrancelha viradinha, o olhinho. Agora vocês vão fazer o biquinho do lobisomem. Olha só. Não é difícil. Olha só como já ficou. Já está formado. Agora vocês vão pegar a canetinha. Pode ser de qualquer cor para vocês poderem colorir. Pode ser azul, vermelha, verde. Pode ser giz de cera. Aí vocês vão pintar, pintar, pintar para ficar bem bonitinho. Olha só. Esse daqui já é o lobisomem pronto. Esse daqui acabou de fazer. Gostaram? Espero que tenham gostado. Um grande beijo.